Eu não tô mais ligando pra nada, pode descer mais cinco garrafas Bebê tem vontade, pelar o moleque escondido tomando tabela Não quis ficar do meu lado, não reclamo da vida de artista Mas tá sempre champada na mídia, mas quer que se foda essas críticas Quero que se foda todo mundo que tá falando de mim Eu quero que se foda, no livro do passado ninguém dava atenção Agora a vida é outra, ele falou pra mim, seu coração enjoado, enjoado Só que ele pega fogo, no quarto Não quero dizer que eu não tenha sentimento É vermelha pra mim, deixa tudo aqui, quando os velhos estão bem Você tá loucura minha, se vê que nem me importou Com quem cê faz da sua vida, eu quero ver Cabe das notas, comprou umas casas no bar Nem sei por que eu te quero mais